Salve galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos pra mais um gameplay de terror E hoje vamos jogar o jogo Let's Start at the Beginning Bora começar pelo começo Óbvio né, se vai começar é pelo começo, mas é o nome do jogo Nem querendo me criticar não, ó Let's Start at the Beginning Antes de eu começar o jogo, eu quero te avisar que esse game aqui é um jogo rápido Ele aborda um tema um pouco pesado, tá? Então já se prepare pra essa maravilha aqui chamada Let's Start at the Beginning E bora começar Let's Start at the Beginning O cara já falou, vamos começar o começo Então vamos Lembrando que esse jogo é indie, tá? Não é uma grande produtora que fez Então vamos ver aqui como é que vai ser Cara, porque tem muito jogo indie bom demais, véi Caraca, mano, tá ficando azul a textura O bagulho tá ficando azul, quando você vira fica azul, ó Ai, ai, ai Essa maçaneta azul aqui de mau gosto, hein, dono da casa A maçaneta feia do caramba, velho Olha que maçaneta horrível Tá, aqui parece ser um quarto de neném, né? Tem um triciclo, um patinho Cara, tá me incomodando um pouquinho essa parte da textura, hein? Ó, eu vou encostar na parede e vou virar pro lado, ó Aqui não deu, mano Peraí, peraí Ó lá, ó lá, ó lá, a parede tá ficando invisível, ó Sumiu Cadê a parede? Sumiu A porta também tá sumindo, ó Meu Deus Não vamos reclamar, hein? Não vamos reclamar Aqui tá a galera na sala aqui, mano E aí? Boa noite Tudo bem com vocês? Caraca, mano Que bebê feio do caramba, mano Olha que bebezinho feinho, mano Bichinho tá estático assim, ó Duro Bebezinho feio E aí, senhora, tudo bem? Prazer Tá Modelagem aqui interessante Porque ela tá tomando uma... Um vinho? Tá tomando uma bebidinha aqui, vai Por que eles tão tudo duro, mano? E aí, vocês não se mexem não, galera? Tá, vamos continuar olhando pela casa aqui Consigo abrir as gavetas? Não dá, mano Por que vocês tão vendo na TV? Deixa eu ver também Tá, tem um casal andando no parque Árvores, tranquilo Uma ponte Sei lá, eles tão vendo uma coisa bem calma, tá? Bem calma Cara, se eu não me engano Essa pintura aqui é famosa, não é? Eu acho Ou tem uma muito parecida Dá pra abrir a janela? Não Esfazinho de planta Pessoal aqui curte bastante Uma jardinagem Aqui, ó Mais planta Tá, a planta é um pouco demais Pro meu gosto na cozinha, hein? Ó, a mesa tá feita Acho que eles vão esperar o nenenzinho Dar uma dormida Pra poder ter aquele jantarzinho gostoso E depois, quem sabe, né? Dar um rolezinho no quarto ali Fica aconchegado no quarto Gostosinho Nada, 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 nada Nada, nada, nada Olha, eu consegui empurrar a cadeira Vou destruir tudo Pronto Derruba a cadeira Isso, caramba Tá, eu não consegui interagir com nada Vamos pra lá, velho O bebezinho tá brincando com um carrinho aqui De madeira Caramba, que bonequinho feio Meu Deus do céu E aí? O que é o corredor aqui? Não, é um espelho, mano Olha Tem reflexo do corredor, mano Não tem reflexo meu Meu Deus Tá, não dá Não dá pra fazer nada ali E aqui? Vamos fazer Vamos fazer a nossa Nosso jeitinho aqui Pra ver o que tem lá dentro Abaixa Isso É Tem uma cama Mas é nada Tá bom Vamos ver o que tem aqui O que é isso aqui? Sei lá Ué? Loop infinito Loop infinito Estamos acostumados já com esse tipo de jogo, hein Ih, caraca Caiu o bagulho aqui, mano Achamos uma lâmpada Tá, onde é que eu vou colocar essa lâmpada aqui? Tá sem luz Não tá, mano Tá tudo iluminado aqui, velho Tá, aqui não mudou nada Os três estão na mesma posição Não, o bebezinho ele tá um pouco melhor agora, hein Agora dá pra ver um pouco melhor o neném Agora tô na dúvida se ele se mexeu ou não E aí? Eu acho que ele não se mexeu ou não Agora o que tá estranho é isso daqui, ó A TV mudou Cara, que que é isso? Parecia o titã do Attack on Titan ali, passando, mano Gigantão vermelho Caraca, mano Que perturbador essa programação da TV Caceta, velho Olha que coisa horrível Por que você tá vendo isso, mano? A garrafa de vinho tá mais pra cá A garrafa de vinho tava aqui antes, ó E o cara tá bebendo ainda Só manguaçando Nossa, coloca a lâmpada aí que tá me irritando, mano Ih Ih Que porra é? Que porra é essa, meu irmão? Os três ficam com os olhos vermelhos e somem daqui agora? Do nada E a televisão mudou? Não, o prédio pegando fogo As formigas comendo tudo É... Não mudou não, tá a mesma coisa Nossa, eu achei que ia ficar travado, cara Nossa, eu sou o rei de ficar travado nesses jogos indies Eu sempre vou pro lado do jogo que você não consegue andar Mudou alguma coisa na cozinha? Ih, que que é isso aqui? Tem um bagulho flutuando do nada agora, ó Eu, hein? Acho que eu vou fazer uma maçaneta, só que ela tá aqui em cima Sei lá, bugou a textura do bagulho, velho E a faca, dá pra pegar? Caraca, eu passei por cima da pia, velho Meu Deus Tá, vambora Hot Wheels Não dá pra mexer no carrinho, não E aqui, será que vai? Não dá também, cara Oh, meu Deus Vamos lá pra mais uma rodada do loop infinito Vamos ver o que temos aqui de diferente Tá bom Iluminou um pouquinho mais Ninguém na sala ainda, tá de boa Tá, o copo do pai tá aqui agora A gente tem que ficar atento às mudanças aqui no ambiente Pra gente tentar entender o que tá acontecendo nesse game que eu não entendi ainda Na cozinha, nada? Nada, nada, nada de diferente Caraca, mano Ô, louco, onde é que eu tô? O céu é laranja, velho Onde que eu tô, mano? Tô no espaço Não que o espaço seja laranja, né? Tô em Marte, sei lá Tô perto do sol, velho Opa, aqui deu pra abrir Aqui é o quarto dos pais, pelo jeito Tá, aqui não dá pra mexer E aí, armário também, não? Caraca, o que eu tô fazendo aqui dentro, então? Aqui, ó Ah, achamos o diário da esposa Querido diário, ele começou a beber novamente Ele não tem ido trabalhar E está nos negligenciando de novo Eu temo que o pior aconteceu O meu amor descobriu sobre o Robert E então eu temo pela minha vida E também pela vida do meu bebê A mulher foi infiel O cara descobriu Começou a beber demais E ela tá com medo do marido Ferir ela E também ferir o bebê, cara É um problema que realmente existe muito, né, mano? Ai, cacete Porra, mano Não aparece assim não, velho Nossa, mano Do nada o maluco ali Não sou o Robert, não, cara Não sou eu que tô saindo com essa mulher, não Tô só investigando aqui o lugar Só isso Tá Bom, vamos continuar Então o marido dela Ele é alcoólatra Eu acho que ele tava recuperado E agora que ele descobriu Que ele é corno manso Ou não tão manso, né É... Voltou a beber Ih, caraca Olha lá, olha lá, olha lá Nossa Já deu bosta Olha aqui, ó Caraca, mano O cara bebeu pra caceta Porque descobriu a infidelidade da esposa E agora vai ferir ela, mano Caraca Acontece muito isso no mundo, mano Do... Da pessoa que tem problemas com bebidas Acabar machucando, né Algum familiar Alguma coisa assim Problemas em casa É... É... É foda, cara Se você tá passando por algum problema desse jeito Procure ajuda Tá Procure ajuda Consigo pegar a garrafa Assassino 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 Caraca, mano O carecão... Peraí, muita coisa acontecendo em uma coisa Muita coisa acontecendo no mesmo tempo Pareceu um demônio, o carecão gigante Aí sumiu Pareceu o nenê E a mulher tá aqui Estatelada já Caraca, mano Ele matou a esposa, velho Ele matou a esposa pela infidelidade E o pior de tudo, ó A criança viu tudo A criança viu tudo O que o pai fez com a mãe Aqui também tem muita coisa Isso daí que acontece por aí, né Por isso que eu falei que a história é pesada Violência doméstica E o filho viu ali, ó Filho fica abalado, cara Você é louco Pelo amor de Deus Posso ligar a TV? Não dá, mano Eu tô ficando abalado com essa TV estranha aqui E aí, molequinho? Ih, cara Coitado, molequinho, velho Posso pegar você no colo, molequinho? Que com dó de você, mano Tá Não dá pra fazer mais nada, mano Vamos passar mais uma vez pelo loop Ó, o quarto tá aberto aqui de novo, hein Será que o Robert tá aqui? O homem que ajudou a destruir essa família Está aqui, Robert Porque a culpa também é sua, meu querido Aborda muitos assuntos reais e fortes, né Esse jogo Eu avisei que o tema é pesado, hein Fidelidade, violência, alcoolismo Tem muita coisa aqui pesada, mano Caraca, a porta entrou dentro da parede, meu irmão Meu Deus A porta está trancada Eu acho que não aparecia essa parada aqui antes, não, hein Ah, mano, que dó, velho Olha aqui, ó O bebezinho vendo a mãe dele, cara, morta Tudo bem que a mãe virou, né? Ela não tava deitada assim, de reto Agora tá de lado E o bebezinho travado aqui, ó Duro Duro, sem expressão Não dá, cara Não dá Não consigo ir pra cozinha mais, não? Aqui, pô Caraca, a treta foi feia, hein Porque na cozinha aqui, ó Os vasos derrubados Prato Tudo Tudo, 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 tudo Nossa, eu não passo aqui, sério mesmo? Tô louco, tô gordão, hein Meu Deus Quem será que eu sou nesse game? O filho, o marido A esposa Ó, nenenzinho, tá ali, ó Não, mano Não, cara Moleque já tá abalado, velho Não Você não pode mexer isso agora É muito pesado Vocês viram? Vocês viram a mulher levitando Entrando no quarto? Ih, caraca, velho Peraí, peraí, peraí Ela tá aqui, ó Ó, sente a luz Não dá pra ver direito, não A mulher tá aqui, ó Está telada na parede, velho Caraca, mano Você tá apontando pra isso daqui? Você achou uma chave A mulher sumiu? Caçamba, velho A mulher sumiu, cara Agora dá pra mexer, ó Oh, oh O louco, hein Era muito pesado Eu peguei uma chave e fiquei, ó Fortão, mano Você tá doido? O maluco não tapa assim no armário O armário só voando Ó, a mulher realmente levantou, hein Não foi visão que eu tive, não Ela levantou mesmo Peraí, peraí, peraí Não quero entrar ainda aí Não quero entrar ainda aí, não, mano Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse quarto Que eu não reparei, cara Quem sabe ela escreveu alguma coisa no diário nova? Não, nada Eu tô achando muito estranho, cara A mulher e o filho ali E o marido Tudo demoníaco Que isso? Eu tô vendo se tem alguma coisa que eu perdi, tá? Não, acho que não Não tô entendendo por que Por que isso daqui Mano, que porra é Cara, a bicicleta tá afundada no chão, velho E aí, maridão? Nossa, os três Olha pra mim, cara Ó Que perturbador, velho Você Você é o culpado aí, cara Você é o culpado Você matou aqui a mulher, mano Você destruiu a família, velho Meu Deus Quanto problema na mesma família, velho A mulher também tá aqui Olha esse nenenzinho, cara Nenê feio do caramba Pelo amor de Deus Peguei a chave com o símbolo do capeta Que isso? Que isso? Que isso? O que tá acontecendo? O que aconteceu, cara? Do nada Sumiu todo mundo Mano 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 Cara, ele vai me pegar, velho Ele vai me pegar, mano Nossa, a música tá ficando muito forte Nossa, velho Arrepiai inteiro, cara Nossa, deixa eu vazar aqui por essa porta, mano Pelo amor de Deus Ih, tá tendo reunião de família aqui Seja bem-vindo, John Seja bem-vindo novamente Você reconhece sua família agora? Ou você mesmo? Não, não, John Sempre teve um local especial no inferno pras pessoas que matam a própria família Caraca, vai falar que eu vou ficar aqui apodrecendo pela eternidade Caraca Oh, foi bom, hein Foi bom No final ele falou Vamos começar pelo começo Que é o nome do jogo, né Então, cara Cada problema que teve aí Infidelidade, alcoolismo Aí o cara assassinou a família inteira E aí O nosso personagem É o John O pai, né Que matou todo mundo E ele tá na penitência dele Lá no inferno Ele vai viver e viver A mesma coisa Por muito tempo Afinal, né Ele matou a família dele inteira Como eu falei pra vocês Se estiver passando por qualquer problema Desse sentido de alcoolismo Qualquer outro problema Procure ajuda, tá Ai, ai, ai Foi bom o jogo Let's start at the beginning Espero que vocês tenham curtido esse game Galera Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou